Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para responder uma tag que se chama 5 coisas aleatórias que estou amando. Então eu separei 5 coisinhas que eu estou amando, amando nesse momento para mostrar para vocês, tá? Não é só de maquiagem, tá? Então eu vou começar por esse óleo de Argan da Inoar. Ele vem 7ml. Esse já é o segundo que eu comprei. Ele tem um cheiro muito bom, gente. Ele é meio amarelinho. Tá como Argan Oil Inoar Professional. Vocês podem encontrar nas perfumarias, lojas de cosméticos, farmácia. Ele custa 5 reais, né? Vem 7ml, mas dura muito, muito. O meu eu ganhei na Beauty Fair. Beauty Fair? Beauty Fair? Eu ganhei com um spray fixador de maquiagem que também é demais, é muito bom. E eu gostei muito. Tem outro óleo desse também da Inoar. Olha o marroquino. Alguma coisa assim que eu também vou comprar para ver se é bom. Esse aqui já tem resenha no blog, tá? Vocês podem ver. Eu uso ele quando eu seco o cabelo e deixo ele meio úmido ainda. Eu nem fiz chapéu no meu cabelo, tá gente? Nem olha a desgraça, porque tá tenso. Eu seco o meu cabelo, deixo ele úmido. Aí eu passo um pouquinho, uma gotinha só. Bem pouca. Termino de secar o cabelo, depois eu faço a chapinha e depois eu passo de novo. Mas é bem pouca. Ele dá um brilho e tira aquele aspecto de ponta dupla. Sabe que meu cabelo tá cheio de ponta dupla? E ele tira isso e fica... Nossa, muito bom. Recomendo demais. Ainda mais pelo preço, né? R$5,00 de pele. Estou amando esse sabonete líquido que é da Vult. Pode ver que ele já tá bem usadinho, coitado. É... O que diz? É da linha... É da linha Hidrate, tá? Da linha Skincare da Vult. Esse sabonete líquido facial. Antiox 3D Lip. Aloe vera. Não sei se é assim que fala, tá? É... Produz espuma sedosa e remove as impurezas da pele. De forma suave e delicada. Para todos os tipos de pele dermatologicamente testado. E a Vult não testa em animais, tá? Então, por isso que eu gosto muito deles. Eu gosto de passar no banho ele. Aí ele tira aquele grosso da maquiagem. Claro que ele não vai tirar tudo. Então, depois que eu passo ele, ainda venho com tônico. E aí com tônico eu saio tudinho. Mas eu tô amando ele. Ele é muito fácil. Facilita muito na hora de você tirar a sua maquiagem. Aí, pra cabelo. Tô misturando... Tô misturando todas as coisas. É... Tô usando muito esse... Essa máscara. Que é da Nova Lys. Nova Lys Professional. Lys Extremo Máscara Finalizadora Selante. Tem um formigo aqui. Ai. É... Só que eu fui na... Na loja de cosméticos e a mulher me indicou. Só que eu tô olhando aqui... Cabelos extremamente crespos. Meu cabelo é liso e fino. Mas... Assim... Ficou muito bom pro meu cabelo. Ele é... Tem um cheirinho muito gostoso. E é daqueles que é bem duro, sabe? Que é bem durão. Ó... Você faz assim e não vai cair nunca. Porque ele é bem grosso. Bem espesso. E ele é branquinho. Aí... Eu gostei muito dele. Fala que você... É... Ele é sem sal. Termoativo. Termoativado. Fala que você tem que passar... Fazer a má... Fazer a hidratação com ele. E depois passa... A chapinha. Quando você secar. Depois você passa a chapinha. Ele vai deixar mais liso, né? Aí eu não sei. Eu sei que eu gostei muito da hidratação dele. Não sei se você que tem cabelo liso deveria usar. Mas o meu é liso e fininho. E eu usei até que ficou bom. O preço dele é uns 25 reais. Por aí. É... Foi a vendedora que me indicou. Então nunca que eu iria comprar um negócio que tá falando que é pra cabelo extremamente crespo. Mas como meu cabelo tava precisando mesmo de uma hidratada. Eu acho que por isso que ele deu certo. Tá? Então, recomendo. Eu adoro esse cheiro. Muito bom. Aí eu tô viciada nesse corretivo da Contém Grama. Que ele é desses corretivos líquidos. Minha cor é a Beige 12. Que ainda fica um pouquinho escuro pra mim. Ó. Ele tem aplicador de gloss. Aí espalha muito bem. Tem uma cobertura muito boa também. Gostei muito, muito, muito desse corretivo. E indico super. Ele vem... Nem sei quanto vem, gente. Não tá falando. Mas vem bastante produto, tá? Adorei. Ah, eu comprei ele naquele... Ah, eu comprei ele naquele... Eu fiz um post, não sei se vocês vão lembrar, da promoção de 50%. Então eu paguei, acho que foi uns 30 e pouco nele. 35, acho que foi 35, 38, por aí, tá? Não sei se ainda tem essa promoção, mas recomendo muito. Se você tiver a oportunidade de comprar, muito bom. Ah, e outra coisa que é totalmente aleatória, gente. Não riem. É essa calça que é de sereia. Gente, já me zoaram tanto por causa dessa calça. E eu nem usei. Eu nunca usei essa calça. Eu coloquei uma foto no Instagram. E já foi. Daí já começou o bullying. As meninas... Ai, sei, ai, sei, ai, sei o quê. As minhas amigas. Falei, gente, isso aqui é uma coisa super discreta. Né? Aí eu até coloquei na lojinha pra vender. Vou deixar o link aí se vocês quiserem. Eu amei essa calça, gente. Eu não sei como que eu vou usar ela ainda. Mas eu gostei muito. Ela tem uns brilhinhos. Ó, tá vendo? E o tecido dela é bem gostosinho. Ó, dentro é preto. E estica, né? Porque é leg. Tem um elastiquinho aqui. E ela é bem... Nossa, é muito linda. Eu adorei, gente. Pode me julgar. Eu sei que vai ter gente me chamando de doida, mas... Ai, eu amei essa calça. Amei. É... Aí eu vou deixar o link se vocês quiserem ver, tá? Tem outras cores também. Ó. Ela brilha bastante. Adorei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero sempre fazer esse vídeo. Porque às vezes tem coisas que a gente gosta. E meio que não tem como ficar mostrando, né? Então, acho que essa tag vai ajudar bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cliquem em gostei. Se adorou, adicione os favoritos. Beijos e até a próxima. Não se esqueça de participar do sorteio, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho